Geminas TV, oferecimento Felipe Henrique Fotografias Produzimos todos os tipos de books Marmitex da Ivonete Encomende agora os mais deliciosos salgados para festas em geral Jovem Calçados, 50% de desconto em todas as lojas Promoção válida apenas para produtos identificados Pensou em construir ou reformar? Nós temos a solução Módulo Planejamento e Construção Venha nos fazer uma visita e faça seu orçamento Casa e Água Bandeirantes Preço especial de portaria, confira Aconteceu na capela do Centro Universitário da Fundação Educacional de Guaxupé A aula magna do curso de Direito Esse evento acontece todos os anos nos primeiros dias letivos Para dar boas-vindas aos alunos Nessa segunda-feira, o Unifeg teve o prazer em receber a ex-ministra Eliana Calmon Que fez sua palestra com o tema judicialização da política O objetivo é fazer com que os alunos comecem a entender Por que o Supremo está tomando esta posição de judicialização Porque fica parecendo que isso é um... É porque os ministros querem que seja assim E eu tentei na minha fala mostrar que isso vem de longas datas Que os países desenvolvidos têm esse tipo de proceder das suas Cortes Supremas E mostrar como é que ela surgiu no Brasil Com a Constituição de 88, as dificuldades Mostrar os prós e os contras Os obstáculos para a judicialização da política Estiveram presentes no evento alunos do curso de Direito Ex-alunos, professores acadêmicos e autoridades Durante aproximadamente uma hora Eliana Calmon explicou desde o início Qual seria a razão do Brasil Estar passando pela situação política em que se encontra É um assunto político De relevância Vivenciado no Brasil de hoje E todos têm de ter esta visão Do que nós estamos passando O que é isto E por que o Supremo está fazendo isto Para compreendendo Sabendo Do que se trata Melhor desempenhar as suas atividades Ana Cristina Coordenadora do curso de Direito Além de se sentir grata com a presença de Eliana Calmon Também se sente realizada como professora Por ver todos os alunos envolvidos E com o principal objetivo do evento Que de acordo com ela foi alcançado Existe muito trabalho Por parte da equipe do curso de Direito E o apoio da própria instituição Então tudo isso é feito Todo esse trabalho é feito e organizado Exatamente para que a gente consiga obter esse sucesso O prestígio de tantas autoridades Ex-alunos, advogados E os alunos de maneira geral Então sim, nós estamos muito satisfeitos Porque nós conseguimos de fato alcançar o nosso objetivo Que é trazer uma palestra Uma aula diferenciada Daí o nome A aula magna Para marcar o início do ano letivo no curso de Direito E depois de um ano Na tentativa de trazer Eliana Calmon para o Unifeg O grande dia chegou O professor do curso de Direito E também coordenador das atividades complementares do curso Foi o responsável pela vinda da ex-ministra Para Guaxupé E pelo evento realizado Foi alcançado Foi alcançado porque a aula magna Significa o marco inicial do curso de Direito No caso, em 2017 E isso aí, esse significado simbólico Trazendo uma jurista desse NARP Faz com que o curso de Direito do EFEG Tenha ainda mais brilho do que já tem Eliana Calmon foi a primeira mulher A compor o Superior Tribunal de Justiça No qual ocupou o cargo de ministra De 1999 a 2013 Eliana sempre se destacou Pela sua atuação firme E pela sua produção Tendo julgado mais de 100 mil processos A ex-ministra também já foi eleita No ano de 2005 Pela revista Forbes Como a mulher mais influente no Brasil No segmento judiciário Com tantas premiações e nomeações Eliana Calmon se tornou um exemplo Para tantas outras mulheres Sejam elas da área de Direito Ou de outras áreas Um exemplo de coragem De determinação Isso foi muito importante Essa minha determinação Em chegar aonde eu cheguei E enfrentar todas as dificuldades Que os cargos ofereciam Porque não é sempre fácil Você desempenhar certos determinados cargos Pode parecer charmoso Mas o preço que você paga é muito alto O preço que você paga é muito importante E o preço que você paga é muito importante E o preço que você paga é muito importante E o preço que você paga é muito importante E o preço que você paga é muito importante E o preço que você paga é muito importante E o preço que você paga é muito importante E o preço que você paga é muito importante E o preço que você paga é muito importante Tchau.